Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje eu trago aqui uma dica de economia para você não gastar mais na farmácia com esse problema que você está enfrentando neste exato momento, tá certo? Então vocês vão pegar uma bacia, como essa assim ou parecida, vocês vão colocar um litro de água, tem que ser água morna, tá? Ah, e se você gosta de conteúdo como esse, esse tipo de receita, já se inscreva aí no canal para você não perder nenhum vídeo e também já deixe o seu like para fortalecer este vídeo. Já me diga aí nos comentários de qual país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço especial. Hoje o abraço especial vai para todo o Japão e também toda a Espanha. Bom, então depois que você colocou aqui em torno de um litro de água morna, você pode colocar também água do chuveiro, tá certo? Você vai precisar de uma colher de sal, tá? Uma colher de sopa de sal. Assim, ó. Aí, vamos misturar um pouco. Agora, você vai precisar do vinagre de álcool, tá? Tem que ser vinagre de álcool. Você vai colocar cinco colheres. Então, de sopa também. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós iremos pegar azeite, tá? Tem que ser azeite. Se você não tiver o azeite, você pode utilizar o óleo de coco. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa do azeite. Um, dois. Vamos também mexer muito bem. Agora, o que nós iremos utilizar é amido de milho, tá? Aqui no meu país, isso daqui se chama amido de milho. Tem uma marca famosa aqui, que é a Maisena, tá? Mas é qualquer amido de milho. Você vai colocar uma colher assim, ó, bem cheia do amido de milho. E agora, você vai misturar também. Misture tudo até dissolver, tá? Então, está aqui. Agora que dissolveu tudo, vou te ensinar como que você vai utilizar esta receita aqui para acabar com esse problema que você está enfrentando neste exato momento. Então, meus queridos amigos, antes de você dormir, você vai colocar os seus pés nessa água. Você vai deixar aí por aproximadamente dez minutos, tá? Então, isso aqui vai começar a hidratar o seu pé. Você que tem calcanhar rachado, tá? Aqui assim, ó, aquelas rachaduras, tá? No seu calcanhar, que é muito difícil para você tirar. Com esta receita caseira aqui, você vai retirar esses pés rachados muito fácil. Eu tinha, desde que eu comecei a utilizar esta receita, os meus pés pararam de ficar rachados. Vocês vão ver que na terceira aplicação, tá? Terceira ou quarta aplicação, você já vai perceber que o seu pé não vai mais ficar rachado. O seu calcanhar, tá? Então, além disso aqui aliviar as dores dos seus pés, você também vai retirar todo e qualquer rachadura que tem nos seus pés. Então, ó, você vai deixar assim por quinze minutos, tá? Depois, tá, dos quinze minutos, o que que você vai fazer? Você vai secar os seus pés. Então, utilize aí uma toalha bem seca. Você vai retirar todo esse excesso. Vai deixar o seu pé bem seco. Você vai perceber que aqui, ó, você já vai sentir uma hidratação, tá? Então, ó, vamos secar. Depois que você secou, você vai pegar um creme hidratante e você vai passar no seu calcanhar. Depois que você passou, então você vai pegar uma meia e você vai vestir esta meia e você vai dormir com esta meia. Se você não quiser dormir, você faça todo esse procedimento e fique com a meia pelo menos por quatro horas pra tudo isso daqui fazer efeito aí nos seus pés e o calcanhar parar de ficar rachado, tá? Se você ainda estiver com o calcanhar rachado, aí você vai, né, com aquele lixa-pé, né, aquela lixa, você vai, né, esfoliando até ele parar de rachar. Quando parou de rachar, você vai fazer esse procedimento, aí você não precisa mais raspar o pé, tá bom? Porque ele não vai mais rachar, tá certo? A gente sabe que pés rachados, pessoal que fica muito de sapato ou que fica muito descalço, é normal o pé rachar, tá? Mas com essa receita aqui, os seus pés não ficarão mais rachados, tá certo? Então se você gostou, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição aqui no canal e não perder nenhuma receitinha e claro, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos e tente, que eu tenho certeza se der certo para você, você vai indicar essa receita aqui para algum amigo, para algum familiar que tenha os calcanhares rachados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!